Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Na minha leitura diária, estava dando uma olhada aqui hoje nesse livro que eu até já fiz o review no canal, tá? As Misericórdias do Senhor Renovam-se a cada manhã do Paul David Tripp. Aqui ó, leituras diárias centradas na mensagem do Evangelho, tá? Então hoje, dia 5 de setembro, eu cheguei nessa leitura que eu vou compartilhar com vocês, tá? E no final, eu vou seguir o que está aqui, indo direto para Isaías 12. Então vamos lá. Dia 5 de setembro, o cuidado de Deus é real, mas você correrá para Ele naqueles momentos de necessidade? Ou buscará esperança e conforto em outro lugar? Em suas promessas, Deus nos convida a corrermos para Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, em 1 Pedro 5 a 7. Ele tem dito, de maneira nenhuma te abandonarei, em Hebreus 13, 5. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 a 31. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4, 19. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. Estas são apenas algumas pequenas representações das palavras de convite e boas-vindas de Deus para nós. Ele realmente é o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Segundo a Coríntios 1, 3. Ele pode fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Ele possui o poder que ninguém mais possui. Ele pode e quer satisfazer nossas necessidades. Mesmo quando essas necessidades são auto-infligidas. Ele nunca zombará de nossas fraquezas. Nunca será leviano. Nunca dirá com sarcasmo, Eu te avisei. Não sente alegria em nosso sofrimento. Deus é cheio de compaixão. Abundante em misericórdia. Nunca nos abandonará desgostoso. Nunca usará contra nós as nossas fraquezas. Deus não tem filhos favoritos e não mostra parcialidade. Nunca se cansa. Nunca se torna impaciente. Nunca desiste por já ter feito o bastante. Nunca se recusará a nos dar o que tem prometido por nos termos comportado de maneira reprovável. Ele é fiel a todas as suas promessas, tanto em nossos piores dias quanto nos melhores. Ele não nos pede para merecermos sua compaixão ou para fazermos algo que nos torne dignos de sua misericórdia. Ele sabe quão fraco e vacilante é nosso coração. E mesmo assim, continua a nos buscar com graça incansável e fortalecedora. Ele se agrada em satisfazer nossas necessidades. Alegra-se em dar paz ao nosso coração. Ele é realmente tudo de que necessitamos. Por que correr para outro lugar em nossos momentos de fraqueza e de tribulação? Para mais estudos e encorajamento, leia Isaías 12. E é o que eu vou fazer agora. Vou aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, que ela tem uma letra bem boa e forte. Eu já até marquei aqui. Isaías 12. Aqui. Ação de Graças Naquele dia, você dirá Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, Louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria. Habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Amém, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. É isso, gente. Devocional, diário aqui. Ele não é bem um devocional, mas eu o uso. E algumas vezes eu deixo Deus falar comigo através desse livro. Porque ele traz uma leitura diária, centrada na mensagem do Evangelho. Então, é um livro interessante que eu indico a vocês. E uma leitura muito boa, tá? Do Paul David Tripp. E na sequência aqui, a Bíblia de Estudo do Max Lucado. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelentidade. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.